O que te trouxe aqui hoje? Bom, a gente participou de um evento virtual realizado pela IRB Sports em parceria com a Porsche Cup e a gente competiu pela equipe Atlantic Motorsports e passamos por várias seleções, teve evento na terça, na quarta e a nossa equipe se classificou para o evento oficial no domingo com vários pilotos do automobilismo virtual foi um excelente disputa chegamos em 14º e aí com o sorteio a nossa equipe foi escolhida para fazer parte da clínica de pilotagem da Porsche mas cara, sensacional, é só agradecer por isso E a experiência hoje? Conta como foi É difícil até de falar a força G eu acho que o principal, o maior, o ponto mais positivo e impressionante de ter andado aqui no Porsche Interlagos é a força G, o que não tem no automobilismo virtual um exemplo bem claro é o laranjinha quando você faz em quarta, a força G é brutal no corpo da gente então fora que o freio, o freio é sensacional você pressiona o carro para então força G, o freio e como esse carro entra na curva às vezes eu tinha dúvida se o carro iria virar ou não mas cara, o grip é tão grande, é tão forte que o carro entra o diretor até falando, cara, pode acelerar, acelera, acelera, acelera então quanto mais eu estava andando, mais estava rápido, mais estava rápido mas cara, é muito top, muito top, é animal Qual que é a diferença do virtual para o real? A maior diferença do virtual para o real, que eu acho, lógico, tirando a força G que não tem como você simular, mas o freio o freio do virtual, você não sente tanta confiança você tem meio que pisar no freio virtual e esperando o momento em que momento a roda vai travar, você já fica com esse pensamento na cabeça aqui não, você freia, o carro para, então o freio é muito mais eficiente comparado com o virtual então a maior diferença que eu senti foi essa e o diferencial, tipo, no virtual, quando eu tirava o pedro acelerador e virava, fazia o turn-in, o carro saia um pouquinho de frente aqui eu tirava um pouquinho o pedro acelerador, o carro já entrava na curva então freio em primeiro lugar, que é muito eficiente, é muito top e o diferencial do carro, quando você tira o pé, o diferencial já entra logo e o carro ele embica para a pista ele não vai saindo com as quatro rodas para fora da pista como no virtual essas são as maiores diferenças é um agradecimento só agradecimento, é tanta gente que garante não, 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 assim, em geral, tenta não falar pessoal, pessoal, fala valeu a equipe, valeu o Porto, essa experiência única valeu o seu professorado